Fala galera da PediCastana área com mais um vídeo sobre unboxing, hoje é unboxing de Yu-Gi-Oh! Fiz aqui uma compra de lote de 321 cartas sem repetição. Vou deixar na descrição o link do vendedor, a gente vamos fazer uma parceria, vou estar divulgando ele para poder ajudar. E vou estar mostrando para vocês este lotezinho. Vou deixar um card também aqui para vocês do meu lote de 700 cartas que eu abri. E vai ter novidade aí também de um lote que eu vou abrir que vai vir com um exódia, beleza? Se gostar do vídeo, deixa nos comentários aí o que você achou. Diga aí para nós qual unboxing vocês gostariam de estar acompanhando e vou estar abrindo aqui logo para vocês. Lembrando que o vendedor galera, ele sempre manda brinde aí para quem adquirir no site dele. Ele vendeu pelo Mercado Livre e eu vou estar mostrando para vocês aqui as cartas que vêm. Vamos ver se tem muitas cartas novas, algumas cartas aí que eu sou fã, algumas cartas que eu gosto das artes, vou estar mostrando para vocês. Beleza? O vídeo não vai ficar muito grande. Quando eu fiz a aquisição com ele galera, ele perguntou qual carta específica eu queria. Eu queria do Cyber Dragão, ele mandou aqui o novo Cyber Dragão ali como vocês podem ver. E essa carta aqui eu não conheço muito bem ela. E ele mandou essa daí para mim. Vou estar mostrando para vocês aqui primeiro logo, já de demão, as cartas aí de brinde. Vamos lá. Vou estar abrindo aqui para vocês. Lembrando que são cartas originais. Olhem só. Este aqui é o Obelisco, o Atormentador. Carta aí. Original, foil cara. Não lembra aí qual é a condição, né? Se é rara, super rara. Olhem só como vocês podem ver. Besta Divina. A carta é em português. E ele mandou aqui o Cyber Dragão Vier. Eu, para falar a verdade, não gosto muito de cartas assim com esses detalhes. É mais carta para colecionador. E eu também galera, vou estar fazendo... Estou comprando essas cartas aqui. Que a gente vai estar... Vou estar com o meu cunhado, ele gosta muito de jogar. A gente vamos estar jogando Speed Duel com algumas cartinhas. Aí eu vou passar aqui para vocês algumas cartas bem rápidas. E essa carta aqui eu já gostei. É lá do GX. Eu sou muito fã das cartas que vêm no anime do GX, né? Tem uns decks muito legais. Vou estar abrindo aqui o primeiro pacote para vocês. Esse pacote aqui, ele deve ser só de cartas mágicas. Vou estar passando aí para vocês, ó. Mudança Tática XYZ. Não vou falar o nome de todas, galera. Vou só tentar tirar aqui do... Tentar tirar do Flash. Puxar mais um pouquinho para cá. Olha só. Esse lote aqui já é específico com cartas mágicas. Essa carta aqui é muito boa. Caldeirão. Confronto. As cartas mágicas aqui, galera, eu vou passar bem rápido para vocês aí. Para quem quer montar um deck, não sei se é muito interessante vocês adquirirem. Eu estou passando bem rápido aqui porque são cartas mágicas. Essa carta aqui é do Mago Negro. Não sei se vocês curtem muito. Eu vou... Depois eu vou estar lendo cada uma. Ver se... Se alguma aqui é boa. Se vale a pena. Se encaixa em qualquer deck for fun. Aqui são só as cartas mágicas. Vamos agora para os monstros. Os monstros são os meus. São os meus favoritos. Esse aqui, Cavaleiro Brilhante. Opa! Este é muito top, cara. É o Tubarão Anseiro Destemido. Do anime Zexal. Inclusive o meu anime favorito. E deixa nos comentários aí. Qual o seu anime de Yu-Gi-Oh favorito. O que eu mais curti. Foi o Zexal. Muito top. O Jama. São os monstros bem engraçados. Zep Mustang. Aqui temos o Caribe Walado. Deixa eu separar ele aqui. Dinobesta. É um monstro muito bom também. Eu gosto muito. Vou estar passando aqui. Só um pouquinho mais rápido. Para vocês verem. As cartas. Opa! Essa. Belezinha aqui ficou bem bonita. Desse jeito. Aqui é só para vocês verem. As cartas mesmo que vem, galera. Beleza? Deixa eu tentar puxar mais um pouquinho mais perto. Não. Não vem cartas repetidas. Neste slot. Neste slot. Neste slot. Esse aqui. Acho que tem no Zexal também, cara. Gostei da arte desse dragão fuzileiro aqui. Deixa eu deixar ele separado. Tem algumas artes que são bem da hora, cara. Ó. Esse aqui não é repetido. Gostei da arte desse aqui também. Deixa eu deixar separado. Esse aqui tem uma arte legal. Parece a maldição do dragão. Parece não. Eu acho que é a maldição do dragão, cara. A primeira remessa ali já foi. Temos aqui mais dois pacotes. Mais dois não. Tem vários aqui, ó. Tem mais outro aqui. Vamos estar abrindo aqui. Lembrando, galera. Vou deixar no card aí. No começo do vídeo. Para quem não viu. Das 700 cartas. Já vi que tem uma carta link ali também. Eu tinha uma carta link. Só que eu já passei para frente. E no outro lote, galera. Que eu adquiri. Se vir cartas repetidas. Daqui eu tenho aqui. Vou estar fazendo sorteio aí. Com os pessoal que é inscrito do canal. Beleza? Então vamos lá. Aqui é a carta link que eu falei para vocês. Vou estar passando aí. Aqui é só para vocês terem noção dos monstros que vêm. Não vou estar lendo. O efeito de nenhum. Opa! Essa aqui é uma carta boa. Vai fazer... Vai ajudar muito. Ter essas cartas. Essas bichas aqui também. Um deckzinho bem divertido. Passando bem rápido aí para vocês verem. Não passou nenhum monstro conhecido. No outro lote. Se não me engano, vem o... O mago negro. Nem lembro mais. Esse aqui a gente já viu, né? Esse já vimos. E vamos aqui finalizando com... Com esse pacotinho. Gostei muito, velho. Muita carta boa. Só as cartas mágicas e armadilhas aí. Que não vieram cartas aí conhecidas por mim. Mas... Só lendo os efeitos. Gostei da arte desse aqui. Vou deixá-la aqui. Mas eu não gosto muito dessas cartas brilhantes, cara. Não sou muito fã. Aqui já são as cartas armadilhas. Passar bem rápido aí para vocês. Só para vocês verem. Para ter uma noção. Para quem gosta de brincar. Para quem é criança. Você que é mãe. Você que é pai. Quer comprar para o seu filho. Vou deixar o link na descrição aí do vendedor. Depois eu vou estar... Vou estar lendo o efeito das cartas mágicas. A armadilha. Deixa eu separar aqui. E aqui... É a última leva do dia. Gostei da arte aqui. Deixa eu deixar separado. Esse aqui também gostei. Parece que temos moço de fusão aqui. Olha a carta armadilha. Parece que é boa. Deixa eu puxar aqui. Enterro sereno. Parece que é uma carta boa também. Carta linda, cara. Parece aquela cyber torture. Tem vários monstros link. Gostei. Monstros de fusão agora. Ritual, né? Não sou muito fã dessas cartas pêndulo. Para mim foi uma merda. Foi uma bosta. Mas aí... Cada um tem o seu gosto. Aí as cartas sincro. Não cheguei a jogar nessa época. Aí as cartas pêndulo. Que para mim é uma merda. Gostei da arte desse bichão aqui. E aqui novas cartas mágicas. Vou passar bem rápido aí para vocês. Biso do pêndulo. Banquete. Vocês podem ver aí finalizando. As cartinhas. Então é isso aí.